E aí, primos? Sejam bem-vindos a mais uma série de um bloco. Rapaziada, é o seguinte, hoje estamos em um bloco de SCP. Eu recebi um mapa muito duvidoso falando assim, Johnny, joga esse mapa, porque esse mapa é do Professor S. Ele fala sobre tudo de SCPs, então você precisa jogar esse mapa. Só que quando eu entrei no mapa, simplesmente não tem nada em minha volta, rapaziada. Então, eu não sei o que fazer. Então, bora fazer o básico. É simplesmente a gente quebrar isso daqui e conseguir itens. Pra gente conseguir crescer a nossa ilha em um bloco. E assim, a gente começar a ver se vai explorar SCPs ou algo do tipo, tá ligado? Primos, eu acho que eu já peguei bloco suficiente. E agora, dá pra gente crescer um pouco mais o nosso mapa de um bloco. Assim, vocês sabem que isso daqui precisa ser grande. Pra gente poder, simplesmente, poder se movimentar. E depois, a gente começar a criar as plataformas. Que, no caso, são aquelas plataformas que, normalmente, o Joe Jones aqui faz juntamente na nossa série de um bloco. Que, pra ser sincero, ajuda pra caramba, tá? Eu já vou fazer o seguinte aqui. Já vou largar uma craft table aqui do jeito. E já vou começar a fazer os meios blocos. Porque vocês sabem que os meios blocos é onde a gente faz as plataformas pra os monstros não virem. Só que eu ainda acho que esse meiozinho aqui, o nosso meiozinho de um bloco, ainda tá pouco. Precisamos de mais e mais terra pra gente começar a aumentar. E o bom é que esse um bloco aqui não tá bugado como o último da última série, né? Que ficou bugado os dois primeiros episódios e depois a gente conseguiu desbugar. Agora a gente consegue tanto terra, tanto esse negócio aqui que dá pra gente fazer tijolo. Tanto animais. Enfim, muita coisa, né? Olha só, veio um baú e nesse baú veio alguns itens que, provavelmente, a gente vai precisar, tipo, essa picareta. A gente vai precisar de picareta. Comida, que a gente não tem comida, então já é muito bom a gente ter isso. E o machadinho, né? Não sei se a gente vai conseguir usar o machadinho, porque tem o ordidite. Então agora eu vou jogar esse machadinho de pedra fora. Eu consegui um baú, então já vou colocar esse baú aqui pra gente colocar os itens que a gente não vai usar no momento. O bom é que a gente conseguiu mais terra, então dá pra gente crescer a nossa ilha. Então já vamos fazer isso, né? Então eu acho que três blocos pra cada lado eu acho que já tá muito bom, tá? Vou colocar desse outro lado também. O negócio é que começou a vir muitos animais, né? Então a gente precisa colocar um lugar pra esses animais pra eles não ficarem aqui à toa. Mas, ó, já tá ficando de noite, rapaziada. Olha! Baú bônus apareceu. Aonde? Ah, vamos ver. Ah, pra cá. Olha aí, dessa vez, galera, o baú veio e não tá com tocha de redstone. Isso é um bom sinal ou isso é um mau sinal? Eu não faço ideia, tá? Mas provavelmente isso seja um bom sinal. Eu vou acreditar nisso, tá? Deixa eu já começar a fazer aqui, que vai ser a ponte de meio bloco que a gente vai precisar. E também eu vou aproveitar essa ponte aqui depois pra gente começar a demarcar os lugares onde a gente vai poder fazer aquelas plataformas que normalmente a gente faz na nossa série de um bloco. Faltou alguns blocos ainda. E galera, tá anoitecendo, tá? Isso de alguma forma é um grande problema. Então a gente precisa tomar muito cuidado porque provavelmente vai começar a aparecer bicho. Eu tô muito afim de começar a enfrentar bicho por agora não. Eu nem tenho equipamento, gente, pelo amor do Deus. Beleza, primos, estamos chegando. Então deixa eu começar a colocar isso daqui. Beleza, chegamos. Deixa eu ver esse bloco. Vamos ver o que tem aqui dentro. Já veio coisa boa. Veio o bloco, que é o que a gente precisava. Graft Gun. Tem um negocinho de card. E tem SCP-173 e o SCP-096. Não! Tá, primos, bora ler logo o que tem nesse livro aqui. Olá, eu sou o Professor S. Como você entrou no meu mapa de SCP, tenho algumas missões e objetivos para você cumprir. Antes de tudo, preciso que você construa um laboratório para colocar os SCPs. Faça isso ao decorrer dos episódios. Te mandarei todo o material necessário para que você possa construir esse laboratório. Agora, vamos falar sobre o SCP. Estou te enviando o SCP-096 e o SCP-173. É, capture eles e coloque eles no seu laboratório. Boa sorte. Assinado, Professor S. Ok. Ok, Professor S. Entendi. Entendi, Professor S. Então, eu preciso usar esses blocos que o senhor me mandou para eu conseguir construir um laboratório. Logo depois, eu vou precisar colocar essas estruturas de SCPs por aqui por perto. Capturar o SCP e colocar dentro do meu laboratório. É uma missão meio complicada, mas eu aceito. Então, está na hora de a gente construir um laboratóriozinho com esses itens que ele me passou. Não sei se vai ficar bonito, porém, vamos tentar, né, gente? Vamos tentar. Vamos tentar. Eu juro, às vezes, que eu tentei, mas eu não tenho material suficiente. Meio que ele me mandou os blocos e não sobrou muito para eu concluir isso daqui, cara. Porque eu ainda tenho um bloco aqui, só que ainda falta fechar o teto. Falta fechar isso daqui que eu queria colocar vidro para a gente poder ver o SCP. Só que ele não mandou vidro também. Então, a gente vai ter que terminar esse laboratório aqui no próximo episódio. Basicamente, a ideia que eu tive é que eu vou fazer seções para cada SCP, né? Por exemplo, esse daqui que eu estava tentando construir era a seção do SCP-173, tá? Então, a gente vai tirar ele do lugar que a gente vai lá ver ele e trazer ele para cá. Só que, infelizmente, hoje a gente não vai conseguir colocar ele aqui porque não tem nem porta nessa joga. Então, primos, eu vou deixar para concluir isso aqui no próximo episódio. E meio que aqui, nessa linha reta, eu vou fazendo vários laboratórios. Então, tipo, faz o do 096 aqui, a do 173 aqui. Aí, mais para frente, de outro SCP Euclid aqui. Porque esse SCP aqui, eles são Euclids, né? Esse daqui do 096 e 173. Então, tem outras classes e a gente pode estar fazendo para outros lados aqui do um bloco. Mas, por enquanto, primos, a gente só fez esse laboratóriozinho. Agora, eu preciso pegar... O que eu vi é aqui? Agora, eu preciso pegar mais blocos porque a gente vai ter que se afastar daqui para a gente spawnar a fundação SCP do 096 e do 173. Porque, assim, além da gente ter ganhado eles, a gente precisa ir lá conferir se eles estão tudo certinho. E também, outra coisa que eu preciso fazer, primos. Eu preciso fazer uma fazenda para colocar esses bichos. Não, muito mais. Vem tanto bicho aqui nessa meia-gama. E olha que eu fiquei quebrando aqui porque a gente precisava de mais meio bloco para fazer... Para colocar essa parada aqui e também de terra, né? Então, deixa eu continuar quebrando aqui e conseguir o máximo de recursos possível porque a gente vai precisar ir para bem longe daqui para não poluir o cenário, né? O... O... Sai da minha... As fundações SCPs dos SCPs, ok? Ai, meu Deus. Não. Não precisa descer. Mais um. Colocar, beleza. Ok. Aí, agora eu vou ter que voltar lá. Coloco um aqui assim. Aí, de novo. Aí, beleza. Ai, não aguento mais. Eu não aguento mais. Acordo. Acordo aqui. Ah, não. Não. É, a gente só ir reto aqui agora. Só tacar o negócio reto aqui agora. Beleza. Acho que a gente já está bem longe ali do nosso lugar de um bloco e eu acho que aqui não vai ser poluído. Então, está na hora, primos, da gente começar a colocar a fundação. Deixa eu puxar aqui para o lado que vai ser onde a gente vai colocar a fundação do SCP-096. Então, primeiro, a gente precisa fazer isso daqui. Puxar bastante para longe daquela ponte para caso ele não spawne errado. Depois disso, a gente precisa vir aqui com o bloco certo. Não! Burro! 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 Eu meio que burrei nessa situação aqui agora que eu poderia ter colocado pelo lado, tá ligado? Não pela... Coloca aqui, puxa para cá e puxa para cá, tá ligado? Eu poderia ter feito... Acabei nem fazendo. Tá, ok. Vou puxar para cá aqui. Mais um pouquinho. E eu acho que agora a gente pode colocar a fundação do 096. Ó, louco! Ó, isso aí é mó bonitinho, véi. Não sei exatamente o que seja isso, né? Mas deixa eu colocar isso daqui. Para quê? Era simplesmente eu ter feito só com a terra. É, por enquanto vai ser assim mesmo, né? Deixa eu colocar a terra aqui. Chegamos na fundação do SCP-096. Olha só! Eu não tenho boas memórias e boas coisas com isso não, tá? Então, eu odeio o SCP-096. Odeio mesmo. Vou começar pegando isso daqui porque a gente vai precisar colocar lá na nossa outra fundação. Aqui tem porta também, tá? Dá para a gente pegar essa porta. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa de importante. Cartão, bateria, lanterna. Ok, a lanterna é importante. Mais bateria e mais bateria. Ok. Aqui na frente temos o SCP-096. E ele só não quebra esses blocos aí que estão na frente, galera. Então, a gente vai precisar fazer aquela parte da frente com esses blocos para ele não fugir. E a parte de trás também, né? Só que antes da gente pegar o SCP-096, deixa eu ver se eu consigo quebrar essa porta. Consigo. E é ela mesmo que eu vou levar lá para o nosso laboratório. E essas luzinhas também gostei. Vou roubar essas luzinhas aqui, ó. Se der para a gente pegar, melhor ainda. Sabe qual é o bom, Primo? Mas a gente pode depinar totalmente essa base aqui do 096 e pegar os blocos daqui para terminar a nossa base de lá. Só que eu não vou fazer isso agora, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vamos conferir como está o SCP-096, né? Deixa eu ver o SCP-096. Olha, mano. Com o Chilis, isso aqui tudo fica brilhando. Oi, 096. E aí, como é que você está? Está bem? Droga. Droga, 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 droga. Foi de propósito, mas eu não ia achar que ele ia atrás de mim. Ele é possível que ele quebre essa parada, mano. O ruim é que se ele vir atrás de mim, ele vai cair no void. Meu Deus! Eu vou correr, eu vou correr. Porque eu acho que ele não sai daquela plataforma que ele está. Ai, que medo. Eu acho que ele não foge daquela plataforma, não. O banho que a gente fechou bem na hora. O SCP-096 não pode fugir agora, gente. Ele precisa pegar ele e colocar ele aqui dentro, tá? Porque senão não dá certo. Bora lá, gente. Bora capturar o SCP-096 para a gente colocar ele ali dentro. Não vai ser uma missão fácil. Na verdade, eu preciso fazer um negócio aqui antes. Você liga aqui, primos. Fazer uma estrutura pra gente só jogar ele ali dentro, né? Fazer uma escada. Porque quando ele está deitado, né? Olhando... Se ele está com aquela... Se ele está olhando com aquela mão no rosto, ele consegue ficar de boa. Então a gente consegue colocar ele ali tranquilamente. Bora lá. E eu vou adiantar o passo porque provavelmente se ele estiver solto... Mas não. Se eu usar a Graffiti Gun mais rápido... Vamos lá, vamos lá. A gente precisa chegar perto dele e não deixar ele atacar a gente, mano. Eu espero que ele não... Ele é realmente o que eu falei pra vocês. Ele não quebra essa... Essa parada aí. Vou quebrar. Ai, ele está em pé de novo. Ai, ó. Eu vou ter que quebrar isso daqui, primos. Mas... Ai, mano. Ele vai matar, velho. Uma rota de fogo aqui. Calma. 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 Peguei. Peguei. Não. Hoje não. Hoje. E agora? Eu preciso... Ah, ok. Ok. Passou, passou. Ai, mas eu vou precisar que ele me mate. Eu vou precisar que ele me mate pra ele ficar sentado, gente. É, é F. Ele ia sair quebrando tudo até me pegar. Então era melhor ele me matar, pra ele sossegar. Depois eu pegar ele e levar lá pro lugarzinho dele, gente. Ai, que ódio, mano. Ai, que raio. Eu não sei se eu fizer o nome, mano. Sempre que ele faz isso com a gente, mano. Ok. E o Moik, agora ele já tá mais calmo. Eu não sei que eu vou pegar ele. Não vou olhar nos olhos. Vamos. Bota aí lá no lugarzinho dele. Que... Lá, pelo menos, ele vai estar sentadinho. Eu não vou olhar pro rosto dele. Depois, quando o chefe mandar as coisas, eu termino de construir a prisãozinha dele lá em cima. Eu bem que poderia deixar ele lá embaixo, né? Mas ele vai ficar meio solitário lá, né? E a gente tá construindo a nova fundação aqui em cima. Aqui em cima vai ser a nova fundação. Vamos lá. Coloca ele aqui dentro. Tchau, SCP-096. Fica bem, viu? Depois eu vou... Ai, meu Deus do céu, que medo. Meu Deus, eu achei que ele tinha levantado porque tava com raiva de mim, véi. Tá, primos. Agora a gente precisa colocar a funda... Ai, peraí. Calma aí que eu... Falto... Falto um negócio aqui. Calma aí. Tá, vamos entrar aqui. Na verdade, entrar não. Vou colocar aqui do lado de fora. SCP-096. Ô, vaca. Pode sair daqui que ninguém te chamou aqui, por favor. Pronto. Agora sim. SCP-096. Na frentezinho marcada. Agora a gente precisa ir e fazer, né? A parte do SCP-173. Mas pra isso eu vou precisar de alguns blocos. Vamos lá, primos. Tá na hora da gente colocar a fundação do 173, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui um negócio desse. Pé aqui do 173. Ai. Meio que esse aqui deu um pouquinho errado, né? Não ficou que nem o do 096 que a gente conseguiu colocar de um jeito maneiro, não. Mas aqui já serve já também, né? Vamos colocar aqui. Fazer uma coisa bonitinha, né? Porque tem que ter uma coisinha bonitinha. Eu já caguei tudo aqui. Peraí. Então vamos lá. SCP-173, galera. Esse daqui, infelizmente, eu não vou tirar da jaula hoje. Porque, simplesmente, não dá pra tirar esse bicho da jaula, né? Onde que a gente vai colocar ele? Então, por enquanto, ele vai ficar... Mas, simplesmente, rapaziada, pra quem não conhece o SCP-173, ele meio que é uma estátua viva. Sim, é uma estátua viva. E, basicamente, quando ninguém tá olhando pra ele, ele faz o seguinte. Ele vem pra perto da pessoa e... É que eu não tô ali agora, mas ele torce o pescoço da pessoa. Ele vem atrás e... Quebra o pescoço da pessoa, tá ligado? Então, basicamente, esse SCP é o Euclid porque ele é muito, muito poderoso. Pra vocês terem noção, ele não morre, tá? Ele só morre se tiver uma picareta de diamante. Aí a gente consegue pegar ele de boa e tudo mais. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui o que ele pode fazer. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Ai, meu Deus do céu! Ai! Desgrama! Eu sabia que isso ia acontecer, mas mesmo assim, eu acabei testando lá, né? Mas, enfim, não vou descer lá pra pegar o SCP-173, porque não tem lugar pra gente colocar ele. Preciso fazer outro negócio ali da fundação e blá, 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 e você já sabe, né? Ok, meio que eu já fiz todos os serviços. E o Professor S mandou. Botei ali as duas fundações. Uma, uma, uma aqui em cima, que eu já tô fazendo a construção, foi concluída entre aspas, tá? É, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu quero que essa grama, quero que essa grama aqui passe pra cá. Pra, pra ficar verdinho aqui essa parte também. Falta só ele me mandar mais, mais recursos, né? Pra eu terminar essa parte daqui e construir a do SCP-173 também. E provavelmente, nos próximos episódios, ele vai mandar mais coisas perigosas pra nós outras, pra nossas pessoas. Aqui é pra mim, pra minha pessoa, tá? Ok. Mas eu acho que não tem muito mais o que fazer aqui não, gente. Já fizemos tudo o que foi pedido pra gente. E ainda um pouco mais, né? Porque não era necessário eu trazer o SCP-179 pra cá agora, não. Porque aquilo ali não está funcionando corretamente, ok? Mas é isso. O beijão do... O beijão do Jujones. E até amanhã com mais um vídeo.